PH da 17, tanta putaria porra, tanta putaria porra Ô moleque sinistro! O bairro do Jaguaré em São Paulo, projetado na década de 30, mudou muito nos últimos anos Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca, já que você tá com medo Então chupa, então chupa, então chupa, então sepa Eu tô na onda da balinha, a onda é mil Eu tô na onda da balinha, e essa onda aqui tá mil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, eu tô na onda da balinha, e essa onda Eu tô na onda da balinha, e essa onda Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem na pistola Vem na pistola, vem na pistola, vem no fuzil PH da 17, tanta putaria porra, tanta putaria porra Ô moleque sinistro! O bairro do Jaguaré em São Paulo, projetado na década de 30, mudou muito nos últimos anos Jaguaré 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 Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca, já que você tá com medo Então chupa, então chupa, então sepa Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca, já que você tá com medo Então chupa, então sepa Eu tô na onda da balinha, a onda é mil Eu tô na onda da balinha, e essa onda aqui tá mil Eita caralho Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Eita caralho Eu tô na onda da balinha, e essa onda Eu tô na onda da balinha, e essa onda Ela vem na pistola, vem no fuzil Ele é a pistada, ele foi frio Ele é a pistada, ele é a pistada, ele foi frio